Olha-me caros amigos, já começam aqui os grandes jantar, vindo-se aqui da Festa de Santo Antônio. A minha família vai tirar essas mensagens, ok? A festa da praia. Tem este plebe aqui ao vivo, tem aqui as pessoas sempre aqui a ajudar, grandes amigos aqui, as pessoas de Polara que fazem esta festa. E vocês verem encontrar aqui umas imagens. Agora você está vivo, você vai estar vivo. Oi, como você está? Então, hoje não há banho, hoje está aqui. Não há banho. Aqui está aqui, haló! E vocês podem ver, muita gente aqui, muito chato do meio mesmo. Muito chato do meio mesmo. Olá! 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 Obrigado por assistir!